Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre e a gente decidiu pedir uma trilha que a gente nunca tinha experimentado na vida Vamos ver qual é que é a do faraó lanches Eu peguei uma indicação que a galera me informou no facebook lá e aí eu achei o facebook dos caras, não tinha o cardápio lá mas eu liguei e o carapão também te mandou pro whatsapp o cardápio dele Tá, tradicional, carne, frango, calabéia, decoração, bacon e tem contra filé Aí os especiais tem o faraó, que é tipo o xisturo deles Ficanha, estagonal, fricassê, então tu pode misturar dois sabores Aí tem bauru, tem um monte de coisa e tal Mas o mais legal era os adicionais Catupiry, cheddar, batata dentro ou fora do xis E aí eu fiz um troço meio maluco aqui Eu pedi um xis de contra filé e botei mais catupiry e cheddar Ele é tão recheado que o pão meio que dá uma volta nele E é um xis muito alto, tipo ele é muito mais alto do que o xis normal mas um pouquinho menor E sempre reclamam que eu como um xis com garfo e faca Hoje eu vou comer na mão em slow motion Pra vocês não perderem nenhum detalhe Tchau 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 Tchau